Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra falar sobre os melhores defensores de Blue Lock Então logo no começo do vídeo peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal Peço pra vocês me darem ideias de vídeo pra gravar aqui Mas é isso, bora logo pro vídeo Então nesse vídeo vai ter 4 jogadores e vai ser qualquer um jogador, qualquer um jogador vai poder entrar nessa lista Deixa aí nos comentários se você discorda ou faltou algum jogador aqui nessa lista Pode falar que eu vou ver, vou responder e eu posso dar minha opinião Então bora começar a lista e o nosso primeiro jogador é Niko Iki Niko até o começo do anime ele não era um defensor, mas depois da partida sub-20 ele virou defensor A gente sabe que o Niko tem uma visão espacial muito aprimorada e isso ajuda muito pra ele ser um defensor Depois da partida sub-20 ele percebeu que esse era o estilo de jogo perfeito pra ele E agora atualmente na Liga No Egoísta que ele está no time do Ubers Ele ainda está bem melhor sendo um defensor, tanto pelas estratégias do Mark Snuff Tanto por ele ter treinado depois de perceber que esse era o estilo perfeito pra ele Também não tem muito o que falar sobre o Niko, até porque ele tem uma visão espacial muito roubada Ele sabe executar bem o que ele está em mente Um jogador muito bom e eu tenho certeza que vai receber um destaque muito da hora Mais pra frente na partida do Ubers vs o Bastard E lembrando que eu não estou fazendo essa lista do pior pro melhor Eu estou apenas falando dos personagens Então caso tiver um jogador que é pior na frente de um melhor É porque eu estou falando dos personagens fora da ordem Então bora continuar aqui com um personagem muito foda Que é o Aiko Aiko que é o primeiro personagem defensor que a gente viu pelo menos de alto nível, digamos assim Tanto que ele foi o primeiro personagem que fez os atacantes do Blue Lock E colocou isso na palma da mão em algumas partes ali Aiko é outro personagem que está no Ubers Na verdade praticamente todos os defensores estão no Ubers No caso todos que vão estar nessa lista E eu estou esperando um destaque maior aí pro Aiko Seja ele marcando alguém ou defendendo alguma bola Sei lá, de qualquer jeito E ele também, assim como o Nico, tem uma visão muito aprimorada Ele, quando ele estava no fluxo, né, na partida do sub-20 Ele arregaçou Ele também é rápido, é forte É um defensor muito bom E se essa lista fosse o ranking, ele com certeza ficaria em segundo lugar E o próximo jogador é um jogador que pode servir tanto defensor, tanto meia E até atacante Porque aí a gente viu que ele tem um chute bom Um jogador bem versátil Que é o Ario E a gente viu que ele tem um chute bom Até porque ele ficou em segundo lugar Na fase que precisava chutar No Blue Lock Man E também na partida do sub-20 Ele jogou como defensor E mais pra frente, agora na Liga Não Egoísta Ele também é um defensor A gente viu que ele parece ter uma percepção boa Mas não é no nível Nico, Izag Ele não chega nesse nível, mas é uma percepção boa Ele é rápido, tem flexibilidade Ele pula muito alto, ele é forte Boas habilidades para ser um defensor E na minha opinião, ele é um jogador subestimado Até no vídeo que eu fiz Os jogadores mais subestimados de Blue Lock Eu citei ele Porque depois da segunda seletiva Praticamente o Ario fica quase esquecido Ele aparece muito pouco Na partida do sub-20 Ele aparece Tá aparecendo pouco agora na Liga Não Egoísta E eu também espero que ele tenha o destaque maior E agora se você for parar pra pensar Todos os jogadores que citam essa lista são do Ubers Pra vocês verem que o time do Ubers É o melhor disparado em defesa Mas eu acho que o Ario poderia ser melhor Se ele tivesse uma percepção melhor Pelo menos ali no nível do Nico, do Aiko Ele seria um zagueiro excepcional Com certeza nos meus personagens favoritos E é isso, pra mim ele é um dos melhores defensores E agora o último jogador da nossa lista E que se fosse um ranking Com certeza estaria em primeiro Que é o Lorenzo Lorenzo, ele também é obviamente Um defensor do Ubers Ele é um dos 11 melhores da nova geração E ele é um defensor absurdo E ele também é muito versátil Porque a gente viu ele driblando todo mundo Ali no comecinho do jogo A gente viu ele criando jogadas E como eu disse lá no começo do vídeo Essa estratégia do Ubers São muito boas pra parte defensiva E o que eu achei muito da hora De uma das estratégias É o Nico e o Lorenzo Trocarem de posições E sinceramente eu achei isso muito foda Porque abre muito espaço Pra mostrar mais do Lorenzo Atacando E mais do Nico Defendendo E coitado do Kaiser Não tá achando nada O Lorenzo tá fazendo ele chorar Então é isso O Lorenzo merecidíssimo Está nessa lista E se fosse um ranking merecidíssimo Também estaria em primeiro lugar Então foi esse o vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Rumo a 500 inscritos E eu criei um novo canal De luta Treinos E se você ficar interessado Vai lá Vai tá aí na descrição É isso Tamo junto Fui